Meu nome é Amanda, Amanda Oliveira. Eu sou assistente social do Campos Palmares. Também sou especialista em gênero, desenvolvimento e políticas públicas. Eu trabalhei três anos no Centro de Referência da Mulher e eu atendia mulheres vítimas de violência doméstica. A vivência com essas mulheres me fez questionar esse tipo de relação e perceber o quanto era importante que a gente tivesse uma mudança de cultura. Ser nova numa instituição que tem passado transformações, mas ainda também um pouco tradicional, num campus na Mata Sul, que é um polo tecnológico, com pessoas da área de exatas e estudantes da zona rural, daquela cultura canavieira. Então foi difícil e ao mesmo tempo desafiador e importante pensar em levar a discussão de gênero para aquele campus. Então no Dia Internacional da Mulher abriu esses momentos de discussão com um evento para falar sobre os avanços nos direitos da mulher. Elas começaram a fazer colocações e os estudantes começaram a se quietar e perguntar. Mas é assim mesmo? Mas é tão desigual mesmo? Mas isso é realmente necessário? E a partir do momento que eles foram se deparando com dados e com fatos, eles foram se dando conta, eles e elas, de que de fato havia desigualdade e que de fato isso precisava ser discutido. Isso fez eles entenderem muitas coisas e foi um momento muito importante. Eu percebo que a gente já vem promovendo uma mudança, em alguns estudantes e até em alguns servidores. Na verdade eu moro em Camaragibe e trabalhar em Palmares sempre foi desafiador. Sempre tive vontade de ser mãe, mas não foi uma gravidez que eu planejei realmente essa. Por outro lado foi uma surpresa boa. Os sintomas da gravidez do início são muito cruéis e a gente concilia eles com a viagem. É mais difícil ainda. Por saber que a questão de gênero é uma questão muito cultural, sempre me preocupou muito como eu educaria meus filhos ou filhas. E quando eu descobri que eu ia ser mãe de um menino, sim, agora eu tenho a chance de entregar à sociedade um homem diferente da maioria. A tarefa da educação não é só minha, é do pai, é do restante da família, é das instituições pelas quais ele vai passar depois. E é um desafio muito grande. Ah, uma roupa azul, ah, ele vai jogar bola, ah, ele vai ser namorador. Tem que enfrear. Calma, gente, não é bem assim. Ele não tem que ser bem assim. Mais desafiador do que implantar a discussão de gênero na mata-sul, eu acredito que vai ser criar um menino dentro daquilo que eu acredito, na perspectiva de igualdade entre homens e mulheres. Criar um menino que não se use da posição dele de homem para oprimir uma mulher, mas que também não se use da posição dele de homem para se restringir de coisas que ele queira fazer só pelo fato dele ser homem.